E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com Victoria 2, nossa campanha com o Brasil. Galera, vamos lá, vamos continuar aqui nossa campanha. Estamos crescendo bastante, pessoal, a nossa indústria está muito dinâmica. Prestígio também, só um secundário power, né? Isso aí é muito bom. Deixa eu ver se eu consigo melhorar minhas relações. Chegar ao limite aqui com o Reino Unido, com a França. Vamos melhorar aqui nossa relação com os Estados Unidos também. Está para melhorar com a Rússia também, né? Olha lá, vamos melhorar com a Rússia também. Vamos ganhar bastante prestígio. Logo, vamos aumentar aqui, pessoal, a nossa colocação. É, falta pegar Baden, depois Bélgica. É, dá sim, dá para a gente crescer bastante. Ainda mais se tiver algumas guerras aí que... Vem a favorecer, né? Vamos ajudar os capitalistas aqui. Ah... Até que não está sendo tão ruim jogar com os liberais, pessoal. Tem que estar tranquilo. Já acho que o Alto Paraguai agora já tem bastante capitalistas, né? Deixa eu ver... Corrientes... Tem nenhuma indústria aqui? Deixa eu ver... Gado... É... Então, já sei. Vou fazer o seguinte... Vinho... E... Corrientes... Corrientes... Cadê? Acho que já vamos terminar ali, ó. É isso. É... Deixa eu ver... Legal... Ganhar prestígio, é bom. Será que já dá para a gente fazer uma guerra com a Bolívia? Não, ainda não. Mas vamos lá. Vamos continuar. O Brasil está crescendo bastante, pessoal. Nesses... Nesses últimos vídeos, o Brasil vai crescer bastante. Podemos dizer assim. Opa. Expandir um pouco aqui. As ferrovias. Opa. Vamos lá. A... Investimento bem forte mesmo, pessoal. Nossa economia fica bem dinâmica. Esses caras estão em guerra com quem? França e Inglaterra, velho? Havaí. É. Constrei um forte aqui. Ganhar um pouquinho de prestígio aqui. E aí É, vamos estar bem eficiente aqui. Acho que lá no Amazonas já podemos parar um pouco. Deixa eu ver. Corrientes. 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 Já vai. É, já vamos ter aqui. Deixa eu pensar. O que nós podemos investir? Podemos trazer mais imigrantes, né? Para algumas regiões aqui são bem interessantes. É isso Vamos ver se vai melhorar Vamos ver como está essa questão aqui de imigrantes Está contínua, né? Está quase igual ao Canadá Agora aumentou bastante o Brasil Cara, os Estados Unidos Como que pode, velho? Os Estados Unidos conseguem atrair muito Imigrantes Por que já não somos a décima quinta aqui? Militar Acho que a gente consegue Fazer o seguinte Construir uns Alguns engenheiros Esses caras aqui Isso Melhorar mais ainda a nossa Militarmente aqui, né? Ah, deixa eu ver É, galera Vamos crescer bastante Vamos tentar crescer bastante aqui Ganhar prestígio Beleza Prefiro perder dinheiro Essa questão aqui não é nem Difícil de escolher, né? Ah Daria para expandir mais ainda Ganhar mais um pouquinho de prestígio Ver se a gente consegue passar esses caras Prefiro ganhar prestígio Prefiro ganhar prestígio, velho Deixa eu ver aqui Melhorar a nossa relação O Reino Unido já foi o máximo Com a França A França não quer Aliança, né? Dá para melhorar Com os Estados Unidos também Com a Alemanha vamos melhorar também Com a Rússia também É isso Muito prestígio É, galera Já somos a décima quinta Vamos crescer bastante Até o final dessa série Está crescendo bastante mesmo Militarmente Daqui a pouco vamos crescer também Nossa, a indústria já é a décima segunda E a tendência é melhorar, né? Fazer alguns investimentos aqui Lá no Rio Grande do Norte Estamos ganhando bastante dinheiro Deixa eu ver se dá para a gente aumentar Dá sim Tá Tá Vamos dar esses caras aqui Ah, peraí, peraí Não, não posso mandar não Os caras estão fracos ainda Ok 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 Tem uma crise A crise é essa E rapaz, vai estourar uma guerra aqui Sei não Mas os Estados Unidos estaria sozinhos Poderia ter muitas guerras aí Que seria bom pra nós Já somos a décima quarta Vamos lá, vamos continuar subindo De posição aqui Mais prestígio, beleza Vou investir um pouco no banco aqui Que isso aqui vai ser bom Acho que daria pra gente fazer uma guerra com a Argentina Mas eu queria baixar bastante isso aqui pessoal Para anexar a Bolívia Eu acho que seria bem mais interessante pra gente É, o negócio é o seguinte Não perder prestígio Não perder nada aqui Sempre tentar ganhar Ah, vou mandar vocês pra cara Não teve paz, não teve guerra não hein É Tem muita gente vindo pro Brasil agora pessoal Deixa eu até dar uma olhada aqui Paraná Deixa eu até dar uma olhada aqui O que o Paraná produz Dá pra gente colocar mais uma fábrica aqui De vinho Também Deixa eu ver Vamos aproveitar O Paraná está crescendo Ah, intervencionismo Não tem? Então beleza, vamos deixar assim Já somos a décima terceira potência pessoal Ah, tá Quem que está atraindo também imigrantes? Deixa eu ver Tá vindo muito imigrante pra cá São Paulo Então vamos lá São Paulo Deixa eu ver O que que dá pra gente fazer Ah, tem que ver O que que esses caras produzem também né Vamos investir Deixa eu ver O que que está produzindo aqui Ah, legal Então vamos lá São Paulo Ah Ah Tantas revoltas velho Pra que isso Pra que isso Tem que dar uma olhada aqui Café Café Muita coisa Colocar esse aqui Que dá bastante dinheiro De egoísmo Os projetos Deixa eu dar uma olhada aqui É isso Esses caras aqui Será que vamos conseguir Virar uma potência Falta pouco pessoal Pro jogo acabar mais Pode ser Pode ser Não sei Caiu uma posição aqui né É Vai ser bem difícil Hein Se tiver uma guerra na Europa Pode ser que seja possível Intervencionismo É Já aumentando novamente Nós estamos ganhando bastante prestígio Velho Vai ser muito bom isso Esse aqui vai ser bom Vamos lá Vamos investir bastante prestígio Ver o que vai acontecer com a gente Até o final dessa série Daria eu acho Pra fazer uma guerra com a Argentina Daria sim Legal Legal Vamos investir Vamos investir Paralá Tá quase terminado Ah legal Cara Estão expandindo demais Pessoal Demais mesmo Vamos fazer Nossa indústria Crescer Vamos fazer E vamos Crescer Bastante Também É Bastante gente Que está vindo pra cá Muita gente Estão bem próximo Estão bem próximo O Canadá Estão bem próximo O Canadá Não sei por que eu peguei Não sei por que eu peguei Essa dívida Mas vamos lá Vamos pagar ela Tem que investir mais Tem que investir mais em indústria Deixa eu ver Quem está recebendo mais É o parar É o parar Deixa eu ver o que o parar Produz Vamos fazer o que o ar Vamos fazer o seguinte aqui Então Papel Vamos aproveitar Que estamos crescendo Pessoal Melhorar Melhorar ainda mais Nossa indústria Aqui Eu acho que eu tenho que fazer Essa última pesquisa É Vamos fazer Essa última pesquisa Aqui Melhor Vamos Uma pausa Aqui Ganhamos mais prestígio Esse daí é bom Não vou perder prestígio Mas bem galera Esse vídeo já ficou um pouco logo Estamos quase no final Dessa Nossa primeira campanha De vitória Canal Está bem interessante Pessoal Essa primeira Campanha Eu não sei Talvez eu venha fazer Uma outra campanha Com algum Com alguma outra nação Vocês até podem Comentar e dizer Qual nação Vocês querem que eu faça Essa campanha Acho que vai ser bem interessante Mas bem galera É isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Desse vídeo Deixem um gostei Se não é inscrito no canal Se inscreva no canal E compartilhe esse vídeo Pessoal Que vai ajudar muito Mais muito Meu canal Bem é isso Vou ficar por aqui Valeu Falou Até mais Tchau 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 Tchau